Pela linha de fundo, e a bola só foi levantada do outro lado, é o Rafael que inimigo no preto, vai tentar fugir para o campo de Gataque, e de uma frente é papelão, ele pode colocar o barulho de coro por ali, preferir o toque de mal em busca de peixote, lá pelo setor da esquerda, vai tentar inverter, sobrou para Everton, pintou o gol, tocou! Goal! 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 Redentor! Everton! Goal! 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 Vai ser expulso, Martim! Isso, no levantamento, na disputa, uma jogada truncada, o Milton Porto, lá para o próximo do lance, incontinente, incontinente, ele marcou o pênalti, e acabou penalizando o jogador, o redentor, que está inconformado. Calhut, confesso para você que vou ficar com a sua observação, com a observação do Claudinho, do torno de Paula, com relação à marcação do pênalti. Eu para mim vou falar para você, tenho cá minhas dúvidas Porque o Eric conseguiu tirar a bola de cabeça Depois os dois ficaram em galfinhados e o Davidson, é claro Experiente como é, acabou se atirando no solo Incontinente, Milton Porto acabou marcando a penalidade máxima Mas vamos ouvir as operações de Tony de Paula e também Claudinho do Queijo Infelizmente, Carlucci, o Eric tem um temperamento também um pouco alterado E ele não tinha nada que ter feito isso, mas ele deixou o braço e deslocou o jogador da equipe do jogo E já foi para mim, pênalti, cara Eu vou conseguir o Tony de Paula, a bola tinha passado Mas ele não tinha que segurar o grande deles Do que ele segurou o deles, é pênalti, os juízes a 3 metros Só que eles esperam que o que vão ser na área do Bejaflor ele dê também Mas do meu ponto de vista, apenas claríssimo aqui Portanto, a opinião da equipe Liga Esporte sem limite Cedeu o cartão amarelo, né Martins? Isso, ele recebeu o cartão amarelo, talvez até mais pela reclamação que ele foi Assim foi, ele para cima do ar E confunda o comentário de vocês, né? Porque eu confesso, no primeiro momento eu não tive uma posição muito clara Mas, vocês estão aí com a posição privilegiada, estão com a câmera e tudo mais Então fica caracterizado, realmente eu tenho aqui, conversando aqui com o Bejaflor Vai ser preparando o Hamilton para a cobrança, chegou, tocou! Goooooooool Goooooool Goooooool Do Bejaflor, Hamilton No placar da U87FM Agora, Hamilton, empata o jogo O Bejaflor tem um Redentor também tem um O detalhe, o detalhe que só você viu, Donnebal Apertou o canto, mas a bola foi, com força, foi rasante E acabou indo para o fundo do gol Está empatado o jogo, Hamilton, artilheiro no campeonato Empata para a equipe do Bejaflor, um para cada lado Está empatado a partida aqui no estádio, o Edmundo Clube Lá, o tiro que eu enchi, agora bem, e já foi empata a partida aqui no Edmundo Clube O jogo está aberto, agora o Redentor acaba de fazer o gol da vitória Porque tem muito jogo e aí vocês estão certos, cara Está certa, a bola levantada no novo Lomba pelo Rick Tentou o Guilherminho, Redentor... A bola bateu no braço, penalidade máxima A bola bateu no braço do Batata, festeja a torcida do Redentor Guilherminho tentou o desenho com o braço do Batata Penalti incontinente, marcou o meio comporto bem próximo da jogada, Martins E aí uma questão de interpretação, compete apenas o ato de definição Para uns é pênalti, para outros não é O Porto estava bem posicionado, muito próximo do lance, não titubeou Ele acabou marcando o ponto de reparação Está marcado o pênalti para a equipe do Redentor No toque com o braço do Camisa Nº 5 Batata da equipe do Bejaflor O Batata contesta, dizendo que foi toque involuntário Mas o Atron está ali, empatado Pênalti para a equipe do Redentor E parece-me que o Eric é quem vai bater Naquele que fez o pênalti sobre o Davidson É ele quem se prepara para a cobrança do pênalti Que aconteceu a sete minutos da etapa complementar do jogo Já estamos no oitavo minuto do segundo tempo Vem se preparando o Eric Autoriza o árbitro, chegou, tocou Gol! Gol! Corredentor Eric! Gol! Preparando o portanto de limpo para a cobrança da flauta Arremessou forte, tocou! O crowd espetacular Spalme coloca pela linha de fundo No quero também do grande Tizil Que já se encontra na grande área, Martins Isso aí, o massagista O Pafu ia adentrando ali para atender o jogador do Redentor O porto não permitiu Esquenteio e o Bejaflor Aperta o cinturão e busca um bom depar Olha a bola levantada, chegou, cobrou, tocou! E a torcida vibrou, Martins A polícia é possível e continua vibrando E o Capu, que é o massagista do Redentor Mas como esportista aqui é, reconhece quem joga bem Porque o Amaral teria um lugar no time do seu Damião Garcia E o seu quadro para ele também Com certeza teria sim Aliás, teria muito, muita, muita força Olha lá o William Chegou o meteu para o Amaral Pode consolidar a vitória Pode arriscar de perna esquerda Tocou! O título O William O William minutos do segundo tempo o William para premiar a jogada de linha de fundo de Amaral, não desistiu, persistiu, tocou, o William chegou de perna esquerda, colocou para o fundo do gol do arque do Claudio, e agora Claudio não adianta chorar, tirando o fundo do gol, manda para o centro do campo, porque essa você nem viu por onde passou, beija-flor campeão 2012 da segunda Copa Central, apito árbitro, final de jogo aqui no estádio municipal, prefeito segundo clube, 3 beija-flor, 2 redentor para a festa do beija-flor, jogadores se confraternizam